Vem Chegou o final de semana, tem que andar chique bacana Tô pesadão de laconcha e de doce cabana Vamos, Santos ou Copacabana, não se preocupa com a grana O que stop da noite vai ser na minha cama Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem, tem de papo também, tem de cem E a dama de vermelho também, é que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem, tem de papo também, tem de cem E a dama de vermelho também, é que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem Vem, vem E, pode preparar nos kit, que hoje a noite é sem limite A balada começa com uísque e termina em suíte Vem, dá levada com Jonathan e Adam Te captiva com a mulherada Se liga nesse retão que quebra a balada Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem, tem de papo também, tem de cem E a dama de vermelho também, é que hoje eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem, tem de papo também, tem de cem E a dama de vermelho também, é que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem, tem de papo também, tem de cem E a dama de vermelho também, é que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem